O Rebote tentou brigar, ficou rivadendo a torre! Salva em cima da linha! Funciona rapidamente o Iago Dias, agora ele vem pela direita e vai para o Maramano contra a marcação. Que é a melhor defesa, foi bem agora para fazer o corte do Iari. Continua o ataque, Getrinto é dividida, aí a marcação na boa, a recuperação para a equipe do Ituano. Bola chegando até Gabriel Inocencio, ginga para a outra marcação e um bom corte. Boa jogada agora para atirar ali com o Viali. Transição do Rômulo, bem desarmado agora só na bola pelo Viali. Combinou, Flaculi bateu para o gol, a bola bate na zona. O Berson no levantamento, o toque de cabeça lá vai. O Berson levantou, olha o toque de cabeça do Viali para fora. O Berson que chega, lançamento à frente, a tentativa do chute. Igor Vinhas faz a defesa, tem rebote ainda. A finalização. Escapar do Viali. Vai melhor, consegue fazer o passe à frente. Boa bola para Felipe Fonseca. Soltando lá do esquerdo. Bola boa para Guilherme Lopes, levantamento para a área, corta a zaga. Vai pintar o gol, Lucas Lima no meio. A defesa do Ituano tira. Bom, passe para Vagninho, dominou, faz o corte. Desarmado na bola pelo Viali. Passe, bola na frente. Tentativa com João Carlos. Chega a defesa de Carrinho Viali. Fui. O que é isso? 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 O que é isso?